e aí pessoal boa tarde aqui na Espanha 13 horas e 50 minutos no Brasil 8 e 50 da manhã a btc vocês vejam que ela travou aqui na mediana do canal de Keltner e ameaça aqui é a formação de um corpo real inteiro para fora do canal mas eu acredito a nossa canaleta virtual de alta né mas eu acredito que ela deva agora incursionar de volta para nós para dentro da nossa canaleta formando a nossa onda 5 ela fez uma onda um mundo a dois mundo a três mundo a quatro e agora a gente tá numa onda 5 que ficou meio assim ondulada né mas existem as sub-ondas dentro da da onda principal se a gente aumentar o o time frame para dois dias vocês vejam que a nossa onda 5 não tá tão disforme assim ela tá aqui bem que a gente fez uma onda um mundo a dois mundo a três mundo a quatro e a nossa onda 5 tá aqui lambendo a aresta inferior da nossa canaleta virtual de alta na projeção de 26 períodos aqui no dois dias né eu tô tô no gráfico de dois dias vocês vejam que a nuvem de shimoku inicia aqui a nebulosidade de verdeada e parecendo querer engrossar bastante e o a cotação respeitou religiosamente aqui no dois dias a linha superior da nuvem de shimoku que tá transitando ainda por cima do setor vermelho e na na região mais espessa o que significa um grande um grande poder de suporte então viés de alta continua vamos aguardar o desdobramento do próximo candle no diário para ver se ele incursiona o seu corpo real de volta para dentro da nossa canaleta virtual de alta o que eu acredito que sim porque a btc tá acumulando para explodir se desdobrar numa explosão rumo a 55 mil dólares com picos para 59 e 60 mil dólares tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da cardano da ada e da xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande grande abraço so e e e